Olá, eu sou Alfredo Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. O dia 17 de novembro é o dia mundial de conscientização sobre o câncer de próstata. Nessa data, a Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com outras sociedades e instituições médicas internacionais, alerta os homens para a importância da realização de exames para o diagnóstico precoce deste tipo de câncer. Principalmente nos homens que são do grupo de risco para essa doença, que são os afrodescendentes, os que têm história familiar de câncer de próstata e os que têm obesidade intensa. Alertamos também para o fato de que, quando os sintomas de câncer de próstata aparecem, a chance da doença já estar avançada, sem possibilidade de cura, é de mais de 90%. Por esse motivo, é recomendável que o exame seja feito, mesmo que não haja sintomas. Estudos populacionais publicados este ano, por pesquisadores europeus, mostrou uma diminuição significativa de mortes por câncer de próstata, com essas atitudes que permitem a detecção da doença ainda na sua fase inicial. Tenha maiores informações sobre este câncer e sobre outros cuidados de saúde para os homens em nosso site www.portaldaurologia.org.br. Cuide de sua saúde, preserve sua qualidade de vida.